A autobiografia de um dos roqueiros mais cultuados e polêmicos da história finalmente chega ao Brasil. Livro Eu Sou Ozzy. Conheça a infância e adolescência antes da fama, os anos ao lado do Black Sabbath, o estouro da carreira solo e a exposição causada pelo reality show The Osbournes. São 384 páginas contagiantes e 32 recheadas de fotos de seu arquivo pessoal que o selo Bem Virada Editora Saraiva leva até você. Livro Eu Sou Ozzy. Mergulhe na história de vida desse ícone do heavy metal.